De lá a gente vai, pagamontas e drogas Sorria, nego, véia, sorte bate em sua porta Engessada até a alma, nem se liga, nem se toca Proveniente de sua maneira de ser Uma dona de responsa, o Bebel pode crer Quem não conhece, respeita, existe várias maneiras É no embalo da noite, parece brincadeira 7-1 no Otaru é descolar, troco fácil Privilégio pra ela é conquistar seu espaço Eu nem me ligo, feijo, não me importa Tenho minha dona, meus filhos e uma xola Trocando ideia, aconchegado alguma coisa no ar E a vagabunda querendo a minha serva tomar Mostrando a bunda, e malandro se afunda A primeira vista, parece uma miragem Mas o que ela quer é apenas sacanagem Cada dia uma loucura, uma viagem Os moleques se pressionam, caralho aquela dona Ele viaja no banheiro e ainda sonha Pela ordem tudo bem, já fiz isso também Peito um par de coxa, minha ideia vai além Uma carreta do ano e os melhores panos Aí maluco, será que tem alguém fumando? Os cara no embalo e eu observando A vagabunda dançando seu último tango Mata fume na farinha, mata sete na quadrinha Sua mulher batia e cocaína sobre a mesa Enquilante de cachorra querendo a dúvida Mata fume na farinha, mata sete na quadrinha Sua mulher batia e cocaína sobre a mesa Mata fume na farinha, mata sete na quadrinha Mata fume na cadeia com o marido sem amolecer Segura onda, tiros nos pregos só pra ver de qual é isto é Se não me derrubarem até os meus dezoito Ferro de rocha na quebra é um trinta e oito Sabe como é véi, você só vir de cargo Até os doze por enquanto só rende assalto Tô de cara com as parada que já vi, tá ligado Vi neguinho morrendo com o corpo encharcado De gasolina e sua alma indo pro inferno E eu não sabia se estava no lugar certo Vi cara morrendo com tiro na nuca Que seus miolos se perdiam entre o mado e a rua Vi otários morrendo de overdose, parada errada Tiros pra todos os lados, bocas espalhadas Via muita vingança que continuia matança Ninguém se importava se havia crianças Vi meu irmão morrendo com tiro nas costas Cansei de procurar respostas e eu me lembro bem velho Vai, vai, mata ele cara, tem que ser agora Pega logo essa arma cara, vê se não demora Pra defender minha área, meu trono me esquina Vai, vai, mata ele cara, tem que ser agora Pega logo essa arma cara, vê se não demora Pra defender minha área, meu trono me esquina Acho que eu devia ter entre 4 e 15 Quando botei minha mão no meu primeiro calibre Um, três, dois, velho, quatro, enferrujado Mais que sempre, véi, me adianta Eu tô grilado Ligado Desse e é mais Se bem Me desculpe Desse e é mais Calmo demais, quieto, eu tô grilado Considerou demais, meio desconfiado Pode correr se não quiser morrer Trocou de laje, casinha, o que vai ser? Pago até cerveja, dose de campare Cabra de pé, duas caras, repare Correu o risco do tipo, eu não ligo Safadeza, alto preço, quem é o inimigo? Bota mulher, traição, arrebenta na fita Sobreviva, se puder, encontre uma saída Vou falar com Deus, proteja os filhos meus Não deixe que a casa caia nesse filho teu Dentro do baile, na esquina ou no frevo Cuidado contra a ira, segura enterro Covardemente se trai, tipo de repente Qual é mesmo? Eu não entendo, maldade na mente Preciso entender, subestimar o correto Se eu vacilar, quem vai me ajudar? Não quero ir pro saco cedo Ficar esperto, o jeito vai ser não marcar Ficar ligeiro Lado, ligado, base é mal Facilei, me despede O próprio chegado te entrega e te derruba Arma o bote e agora malandro segura Sinto uma falsa ideia, sua amizade Eu quero ver quem é que tem amigo de verdade Anda sem ferro ou então com pouca munição Deus que te proteja, malandro ou não Será que é necessário? Violência de graça, camaradagem que nada Facilou, virou caça Dorme neném que o bicho vai pegar Papai foi passar droga, mamãe foi vadiar Meu Deus, não deixe que mais uma criança acredita Oitão na cintura, rata baby na cabeça Esqueça e veja o futuro que lhe aguarda Senhor da razão, diploma na mão, o dono da parada O tempo lhe mostrará o verdadeiro sentido da vida Pai bandido, mãe vadia Mas ponha muita cocaína Você sentirá na pele o que é ser bandido Tendo que escapar dos homens de fiades e tiros A vida bandida de seu pai herdará No crime algum dia também estará Consumindo a parada ou passando produto Lá estava seu pai, em um bebo escuro Dando um tapa na parada que erva danada Sustentava a lombra, dando um rolê na quebrada Enquanto a velha vadia recebia Peguecia, são dez horas, véi Vai começar a afetinha Um teco na ideia, um corpo caído Mais uma vez a vagabunda esquecia seu filho Trancado no quarto ou no banheiro Que pesadelo, a sala virou um puteiro São várias noites sem poder dormir Mas o sangue de bandido já lhe faz sentir O ódio que lhe desperta pro mal Sua casa com certeza, um verdadeiro arsenal Um 38, o seu primeiro brinquedo O bandido velho, orgulhoso, batia nos peitos São seis horas, começa a escurecer São trinta gramas de pó pra vender Enquanto a velha vadia abre as pernas, libera O moleque dorme sonhando com as favelas e altos ferros Aqui quem fala é o sala versus o albergo Velho, a greche, minha quebrada No interior do seu veículo Muita bright, tênis, Nike, farinha A vontade na lista dos covardes Vicioso é o círculo Sem medo da morte, sem medo do perigo Deixa baixo, sabe o que que eu acho? Deixou brecha da samamba até o riacho Não por acaso, apenas mais um fato Que a vida que se trilha já era um abraço Parceiro, é só tragédia da terra até o firmamento Mais que no momento, se alia os armamento Tá certo? Fechou os olhos, leva a terra na cara Vira a noite no caô, desbaratina os cara Sigo janela, o terror aqui da favela Medi um 5-7 nas esquinas e vielas Uma pá de dona banda e uma ascarreta louca Sobreviva, a vida é uma escolha Culpa de primeiros crime e os parceiros Depois a família Cafungava até uns dias, não tinha estia Brilhantes joias, tiros pro alto Dinheiro fácil, pra morte é só um passo Cadáver fresco no luto, veste preto Civil, ódio em pessoa, seus olhos vermelhos Desprazem e conhecer parceiro até a próxima Infelizmente sua família é quem chora Cê foi bandido, você foi ladrão Matou polícia, estourou rojão Cê foi o rei da quebrada Super-herói dos moleque Cê foi bandido, você foi ladrão Matou polícia, estourou rojão Cacabar num caixão de lata Gelado no IML Vinhos, planos, próximo o assalto Você foi ladrão Vinhos, planos, próximo o assalto De todos os bandidos De todos os bandidos, vagabundos e homicidas Por todos que eu conheço e que cheiraram a vida Destaque na quebrada, sei onde é minha área O crime é tabuloso, sem regra é bala Faro fino cresceu diante de tudo isso Pai morto pela polícia, o irmão pelos bandidos Tava devendo uma mixaria Mas pra quem deve aí, não tem estia então Se eu olhar pelo crime e a noite é só barulho Caxanga muda aí um certo orgulho De quem algum dia vai ganhar muito dinheiro É só enquadro então, o tempo inteiro E aí é fliperama, escola um pesadelo É sem futuro aí, não tem conselho E sua mãe de vez em quando procurava E o faro fino é foda, odiava então Fita detalhada, local marcou a hora E o pivete tem na mão e tá com ele A pistola se emprestada, eu não sei Só sei que não fui eu Que emprestou a ferramenta, sossego meu Deve ter sido o teu cabloco ordinário Bota pilha nos moleque pra fazer assalto E pra você não deve haver problema nenhum E o faro fino com certeza vai ser mais um Não vou roubar o perigo Nada mais além que isso Nada mais além que isso O perigo se tem que melhorar Se tem que melhorar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Trafico Trafico mulher, nariz sujo de pó Cê veja a vontade, cabeça dá um nó Bem pior, agora ficou de maior O tempo passa e a lição ele sabe de cor Bíblia na mão, alguma coisa gravada na mente Mas se esquece que até o diabo é frente E todo mundo já sabia que não era santo E sua ficha tá crescendo a cada ano Ficou considerado mulher a hip-hop Assalto, joalheria, correria, shopping Fez por merecer a alcunha, faro fino Engatou os quatro dias, grande perigo Você sabe de qual é que é Carreta Padrilha é tipo assim Uma família quadrada na cintura Os óis se pinos tira Circuita só, a movimentação O entro sai, o vai e vem Dos avião Que decola e sobrevoa Por aqui o mundo Aqui tem mela, tem pó Tem de tudo, me lembro os caras Sem vaga pra canalha Inadmissível Cometer falhas Quantos conheci, eu nunca me esqueci Morrer por eles e eles por mim Tem muito sofrimento, angústia e lamento E pra muitos não existem mais argumentos Uma, duas, talvez até três mortes Em sequência explode a violência A guerra tá formada A noite é diligência Quantos corpos vão cair nessa sentença Uma pá de dona banda E umas carreta louca E os maluquinhos de corrente e de touca A firma cresce o zói É muita ostentação Ou ele é playboy ou deve ser um bom ladrão Mas pode ter matado Muito mais que cem Não me matou Não matou ninguém Assim se acha certo Um tanto problemático Mas mesmo assim tem o seu esquema tático Quantas mães já vi chorar Quantas guerreiras já viram seu filho tombar É muita pilha, fila da armadilha Quem anda na trilha nunca sai da mira Se sai da linha o demônio aqui te janta E seus camaradas vão te jogar nas chamas Sem nenhuma salvação Esta sim é a lei do cão É cabuloso morrer sem pedir o perdão Ô rei, ô rei Tá atrasado, mano Vamo aê, vamo aê Demora aí, doido Só tô calçando o pisante aqui E aí? Que mesa tá preparada aí pro culto? Então, e aí? Vamo lá, né? Tô escutando teu som aqui, ó Infelizmente Uma galera morre sem perdão aí Acabe a Deus julgar E não a nós, mano Vamo que vamo aí Que a galera só tá esperando a gente Vamo aí, demorou da gente ir agora Ir pra be... Cadeia, inferno Cair pro sono eterno Que pra morrer basta estar vivo Eu falo sério No cemitério Mais um que perde o ego Maldade no coração Dinamite pros irmãos Então, se tem problema Aqui não tem esquema Aí eu te pergunto pra você Qual é o seu dilema? Morrer na ambição Sem dó e nem perdão Se entregar tão fácil assim Escuta aí, irmão Não sou poeta Mas dou a ideia certa Não sou doutor Mas eu vou te falar Quem eu sou Eu sou igual a você Aí daquele jeito O ódio e a maldade Guardada no peito É com rancor Assim não se segue a vida Eu sei como é que é Ter que conter a ira De detonar Espalhar O terror na favela Aí me lembro Quanto a vida é bela De quantos já se foram De quantos estão marcados É chegado O inimigo Noiado De qual lado Você tá Meu checado Só quer saber De ficar encarqueirado Tudo bem Cada um tem sua opinião Tá normal Um frevo Diversão Se vê a forra Aí os homens doida Faz casinha e faz campana Até que sai da toca É no flagrante E a cena é constante Esquema sujo Tipo Polícia e traficante 15 quilômetro E desce pra um 16 E olha só Que não foi só Dessa vez Tu fica doido Aí entra no jogo E não separa mais O trigo do joio Ouro de tolo O final é o calabouço Não adianta aqui Ser carne de pescoço Já provei Do veneno Que puseram pra mim Já testei Aquilo que você não viu Se não é o bastante Aí eu dou o tempo Porque minhas palavras Não se vão Com o vento Não me humilhe Sou criança O que eu preciso Esperança Não quero tudo isso Muito mais eu quero Dispenso tudo Menos o meu ferro Não me humilhe Sou criança O que eu preciso Esperança Não quero tudo isso Muito mais eu quero Dispenso tudo Menos o meu ferro Não fico mais impressionado Tenho certeza Ninguém pode mudar O pesadelo é a fraqueza Era sexta-feira Véspera de Natal Papai Noel se esqueceu Pela hora e tal Sempre é assim Gana pivetada Cadê o meu presente? Mais um Natal sem nada Crescer sem dinheiro Se vira você mesmo Papai Noel Corra nenhuma Cadê meu brinquedo? É crescendo assim Os malandro no espelho Procura de educação Violência e medo É só se superar Minha mãe onde é que tá? Batalhando um trocado Não sei se vai voltar Firmei os meus amigos Ceia garantida Meu orgulho é maior Que um prato de comida Não quero entrar pro crime O fim eu já conheço É morte ou cadeia Viver com a mão no terço Tenho ambição Mulher carreta em cima Grana no bolso Respeito Pistola na cinta Vou vivendo Tentando manter distante Eu precisava de um incentivo Apenas uma chance Cuidado dos meus irmãos De oito sou o mais velho Tô fazendo minha história Um avião, um ferro Não sonhei assim Eu sei como é o fim Conheço cada vagabundo E começou assim Os panos da ciclone Fragrante é pros homens Prata no pescoço No meu braço tem meu nome Assim foi crescendo Bandido puta no veneno Cabeiragem de safado Risca que eu enfrento Um dia vi Um camarada Os panos bem bacana Fiquei meio grilado Parecia até cana Conversou comigo Eu mal o escutava Dizendo que Jesus me amava Mal dei atenção Fiquei meio grilado 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NUNCA MAIS A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL